Olha aqui, nós estamos no povoado Barro Vermelho, segundo distrito de Caxias e a população aqui aproveitando o café da manhã oferecido especialmente aqui para toda a comunidade Olha só Aqui realmente o protagonista sendo a comunidade, né? Seja uma ação, parceria com o SAMU e as lideranças comunitárias aqui a gente vê aqui as pessoas aproveitando o café da manhã enquanto também desfrutam de serviços de saúde do município de Caxias que estão sendo ofertados para a comunidade que às vezes precisa se deslocar desse povoado para outros mais distantes para ter atendimento de saúde, mas hoje a comunidade nesse mutirão, no SAMU itinerante ofertando aqui o café da manhã e ao mesmo tempo serviços de saúde Nesse momento aqui a gente registra o café da manhã parte do café da manhã para toda a comunidade O pessoal está saindo do atendimento de saúde e está vindo aqui para aproveitar o café da manhã Olha aí Tudo bem, estamos aqui registrando Comunidade aproveitando aí Segundo distrito de Caxias, povoado Barro Vermelho E aí E aí